BlakeStore.com, a melhor loja para você comprar e vender suas skins favoritas. Lembrando que eles vendem com o melhor preço do Brasil. Além disso, eles fazem o upgrade das suas skins antigas e aceitam a encomenda. Use o cupom ALEARTS1 para qualquer compra e ganhe desconto nelas. Variados tipos de skins e na venda de qualquer skin você receberá seu dinheiro na hora. Milhares de recomendas, 5 estrelas, qualidade impecável e 100% de garantia. Link na descrição. A partida vai acabar rápido. Bota de filha da puta ruim. O cara vai picar porque os caras são machos. Passou dois e pico. Ah, tomado todo mundo no cu. Essa porra. Se o cabelo na régua e tá nice, mano. Nick da conta? Como assim? Tomei da rua. Chegou da rave, agred, barzica. Cheguei da... Cheguei ontem. Mais um, mais um, mais um. Os dois meiai. Último morto. Falar não é mal do meu boné, não. Falar não é mal do meu boné, não, tio. Fez presente, caralho. Pô, não é estilo, mano. Não é pra qualquer um. Caralho, eu acertei a bola dentro da caixa. Caralho. Ah, ct, 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 um. Menos 70, menos 70. Tô na arte esperando, Cabrinho. Tô indo. Vou esmocar. Pode ter, Toyota, viu? Quê? Caguei, caguei, caguei. Caguei, caguei. Ai, eu sou cremócio. Cagou não, porra. Caguei, porra. Nem caguei pra caralho. Cagou não, cagou não. Como, mano? Mano, porra. Fazer carinho na cabeça do amigo em quando ele te paga um boque é considerado gay ou... Ô, isso daí, velho. Brother, a gente... Mano, me deu, tipo, aquele arrepio de filme de terror, velho. Deixa eu olhar. Mano, me deu o que é isso, velho? Mas a ferramenta é grande. Que vibe é essa, velho. Porra, que vibe é essa, velho. Me deu, pode clipar aí, velho. Que me deu aquele arrepio que não significa... Mano, eu entrei, eu imaginei a cena, eu falei, sai pra lá, mano. Vou plantar. Planta, planta. Só peguei de boa. Agora é minha, agora é minha. Agora é minha, agora é minha. Capitou, chato. Ali, 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 o cara ali. Agora é minha, agora é minha. Olha o trem, mas é isso. Olha a baranda, ô filha da puta. Tem que ver dentro. E ali só tinha eu, mano. Porra, tá trolando, né, mano? Tá trolando, mano. Aí dá. Que isso? Vai, 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 vai. Olha pra cima aí, Fai. Tem que confiar, Flávia. Pera, pera. Olha pra cima aí, Fai. Tem uma janela. Vou que acertei. Vou que acertei. Não, vou desbloquear. Confia, confia. Confia, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Olha o que eu vou fazer. Nossa, velho. Filho, você é o presidente da GC. O cara tem que fazer essas coisas aí, irmão. Que isso, mano? Nossa. Essa foi a bala curva, velho. Filho da puta. Vou morrer também. Tá na esquerda do meio aqui, ó. Não, tá, tá. Eu vou matar na faca. Ele tá aqui na esquerda. Não, a esquerda. Ah, Felipe é maluco. Faca, faca, faca. Ah, cês são muito escrotos. Vai, Igor. Dá uma bala nele logo, cara. Vai na faca lá. Caralho, é o Igor. Vai na faca agora, porra. Já pegou tudo. Que isso? Mata ele, pelo amor de Deus. Caralho, velho. Que isso? Que isso, viagem. Caralho. 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 Mais ou menos. Posso jogar bem? Não. Um salato tóxico. Não? Não. Vamos lotovar ele lá, hein. Sim, tá no tóxico. Vou lotovê ele. Tá lá. É a do tóxico aí, ó. É a do tóxico. Foi torneira, é torneira. 2.25 agora, 2.5 não tá galera Passou Django, Django, entrou Django Janela tem Janela tem O que é que eu fiz? Já tá no mercado já Não sei quem era 5A, 5A Não gosto, não gosto nada destas Aqui mãe, sou de franco Mãe, você fez eu morrer Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Tá, olha lá É aqui mãe, ó O povo tá pedindo pra você mandar um salve pra eles Que isso, viado Que isso Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Ah mãe, não dá mãe, eu tô Tá bem com o jogo, mano Eu achei que ia ter pessoas querendo ver aquilo que eu propunha mostrar Porque, sendo bem sincero A minha live Quando eu tô ali focado no game No tático É chato pra caralho, velho Só vai querer ver aquilo ali Quem quer Quem Quem Tem alguns motivos pra ver minha live O cara que Acha que eu vou dar um rage Então ele fica ali esperando eu dar um rage O cara que realmente quer aprender CS E me considera um cara que tem conhecimento E a galera quer ficar farpando ali e tal Mas assim Lógico que A quantidade de pessoas que realmente querem assim Caralho, eu quero aprender CS De verdade, tá ligado? Eu quero aprender o tático Acho que o Wave Isso daí É uma quantidade reduzida de pessoas Eu nunca pensei que ia ter Porra Uma live minha batendo mil pessoas vendo Isso Mandando uma aula pra alguém Nunca pensei que isso poderia acontecer Através do mérito totalmente seu, né? Porque é difícil Coladinho aqui, ó Aqui ó, meio coladinho aqui, ó Vai Pô, tu saiu já, não valeu Senhor Pô, não, valeu Ai meu Deus, mano. Eu tenho um flash, quer comer? Não dá isso, cara. Não, mas essa guardada é normal, velho. B1... Ah, velho. E a LP casa mirando costas. Nossa, mano, tenta pegar a LP a 10. Tá na direitinha aí, velho. Ele vai tá mirando. É, tá mirando aí. Meu Deus. Pode estar aí também. Que isso, ADR 800 QI, velho. Eu dropo pra cá, velho. Boa. Pra onde? Por que tava ao V? Não interessa pra você, vai tomar no cu. Direita, irmão. Mandada. Ó, você quer tomar um kick mesmo? Você quer tomar um kick mesmo, irmão? Fala direito primeiro, língua presa. Já é. Já é, então. Tica aí, R10. Não morre, não. Tá. Vai vir um TR, menos 60. Não. 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 Meu Deus. Matava. 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 A parada da cremosa. Eu acho que ela cheater também, mano. Depois que eu vi todos os clipes e tal. Ah, sei. Agora... Minha primeira reação foi mandar uma mensagem pra ela e falar... Pô, fica na boa aí. Tu este time tá dando certo. Por isso que estão te farpando e... Tentei mandar uma mensagem positiva pra ela. Depois eu vi, porra... Uns clipes ali que... Pô, agora? Você já tinha feito um react? Você já tinha feito um react? Editores de plantão. Eu nunca faço react de ninguém, cara. Editores de plantão, velho. Eu nunca faço react de ninguém, cara. Você acabou de acabar com o MD2 de... Ah, eu não vi isso da HE lá, velho. A gente viu, a gente viu. O Gaules está te chamando pra fazer com ele a melhor de dois. É só me chamar que eu faço. Você vestido de Papai Noel e ele de seu madruga fechado. Porra, por que ele tá de Papai Noel lá? Eu acho que tá na esquerda, velho. O mapa tem uma música de fundo. Aí junta com a música de fundo da live, aí buga tudo. Tudo bem. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cara, eu gosto muito de ela dessa faca, né, cara? É a Maria Mia, foi mal. Foi. Nossa, mano. Que isso? Que, que isso? O que que aconteceu? Tchau. 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 Tchau.